O 14 aqui, Romero para a cobertura, olha o toque, GOOOOOOOL! Olha o Hernandes na cara do gol, GOOOOOOOL! O Roberto Carlos batendo, olha o desvio, GOOOOOOOL! Boa bola para o Romário dentro da área, pintou, ganhou, vai para o gol, bateu, GOOOOOOOL! Olha lá, acreditou, ganhou, não saiu, vai partir para dentro da área, ganhou do primeiro, vai bater, bateu, GOOOOOOOL!